Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Márcia Passos. Eu venho sempre com a esperança que afinal o PSD queira discutir verdadeiramente políticas para a população e não queira apenas deitar números para o ar, expressões para o ar, sem nenhuma adesão à realidade e já agora sem sequer respeito pelo trabalho que os próprios autarcas do PSD fazem diariamente em prol das políticas de habitação. Sra. Deputada disse, não há nenhuma casa em obra, não há nenhuma casa entregue, não há apoio ao arrendamento, Miguel Bombarda não avança por causa do Governo, o orçamento é menor do que o orçamento do ano passado, continuamos a apresentar o mesmo programa. A não ser esta última parte que é verdade e ainda bem, Sra. Deputada, ainda bem que há estabilidade naquele que é o designio e naquela que é prioridade de reforço do parque público que definimos em 2018, em tudo o resto, Sra. Deputada, ou não leu os documentos todos que se foram enviados ou então não quer fazer a discussão com os números reais. Porque esta é a realidade, Sra. Deputada. Sobre o primeiro direito e sobre o arrendamento acessível, nós podemos discutir aquilo que não se fez, podemos discutir o querermos fazer mais rápido, podemos discutir a necessidade de enquadrar novas entidades para promover as soluções habitacionais, podemos discutir isso, Sra. Deputada. Porque hoje falava das 7.500 habitações do Fundo Nacional de Rehabilitação do Edificado, como se isso em si representasse a política de habitação e não o objetivo, porque o objetivo era fazer 7.500 habitações de arrendamento acessível. E o objetivo que está traçado e que aqui lhe apresentamos é que já temos 12.500 habitações de arrendamento acessível para promover, com vários parceiros. E temos já habitações concluídas, temos habitações em obra, temos habitações em projeto, temos mais habitações a ser incluídas. E deixe-me dizer, não é apenas o Iru, não é apenas o Fundo Nacional de Rehabilitação do Edificado, são também nos municípios. E portanto, Sra. Deputada, se queremos falar com clareza, mas sobretudo com realismo daquilo que estamos a falar, então punhamos tudo em cima da mesa e digamos que não concordamos e que é pouco. Agora dizer que nada se fez, simplesmente é faltar à verdade naquilo que está a ser feito e que já agora, respeitando todos aqueles que estão a trabalhar para estes projetos e que na verdade não somos nós, são as entidades públicas, já agora por uma questão de respeito também, devíamos salientar o trabalho que está a ser feito por todo o país em prol de uma política fundamental que é a da habitação. E isto acontece no arrendamento acessível. E dar nota sobre o Miguel Bombarda, Sra. Deputada, que nós apresentamos efetivamente um pedido de informação prévia na Câmara de Lisboa em agosto de 2020, mas ainda não somos nós que tomamos decisões pela Câmara de Lisboa, Sra. Deputada. E portanto, quando temos um PIP que não é aprovado, nós não conseguimos avançar para a fase seguinte da operação. E portanto, se nós queremos, e se vamos falar, e se a Sra. Deputada, se era a sua intenção falar sobre as medidas do licenciamento, dizer-lhe também que quem é que apresentou aqui um projeto de licenciamento foi o Partido Socialista, ou anunciou, e o PSD apresentou o seu, e o Partido Social Democrata, que eu me recordo, não acompanhou a simplificação do licenciamento. Outros partidos o fizeram, mas não foi o caso do PSD. Portanto, também não entendo se é sobre isso, qual é a questão que o PSD levanta. É que a proposta do Governo não é boa? É que a proposta do PSD era melhor? Ou é o facto do PSD só este ano ter vir a jogo em matéria de habitação? Também não entendi. Mas sobre o primeiro direito, Sra. Deputada, sobre o primeiro direito, efetivamente, nós identificamos 26 mil soluções habitacionais e o nosso objetivo primeiro era, em abril de 2024, termos 26 mil habitações concluídas. Continuamos diariamente a trabalhar para este desafio com os municípios, que são os promotores centrais destas políticas, e todos os meses, aliás, aquilo que vos trouxe é uma evolução daquele que é o trabalho que os municípios estão a fazer por todo o país em prol do primeiro direito e para cumprir esse signo. Mas não esquecendo aqueles que foram os últimos anos e aqueles que foram também os desafios que os municípios tiveram, nomeadamente no âmbito da pandemia. E se podemos dizer que o desafio das 26 mil habitações tem hoje um prazo de 2026, sim, podemos dizê-lo, sempre o dissemos. Podemos também dizer que temos um programa estrutural, criado em 2018, e que espero, genuinamente, que continue, porque é uma política estrutural de apoio à atividade dos municípios, mais do que isso, de resposta às necessidades da população. Temos hoje um instrumento que para lá do PRR responde, nomeadamente no orçamento, com verba para suprir todas as necessidades que vêm a ser identificadas pelos municípios. Relativamente aos apoios ao arrendamento, e já agora, Sra. Deputada, eu tomei posse em 2020, em setembro de 2020, mas ainda sobre os apoios ao arrendamento, nós devemos olhar para os nossos instrumentos novos que criamos, avaliá-los, perceber como é que os devemos melhorar e criar, se necessário, apoios novos. O pior que podemos fazer é, efetivamente, criar um apoio, ficarmos pelo apoio, independentemente daquele que é o seu objetivo. E foi isso que se fez, Sra. Deputada. O programa de apoio ao arrendamento que referia, que referia, o programa do apoio ao arrendamento foi apresentado, que era o programa de arrendamento acessível que referiu em 2019, é o programa de apoio ao arrendamento está em execução, está a ser melhorado e já agora está a ser complementado com outros apoios mais diretos. Porque sim, é preciso complementar, é preciso chegar ao objetivo com instrumentos mais eficazes também, sem perder de vista o motivo pelos quais foram criados e a importância desses instrumentos. É isso que está em curso, Sra. Deputada. E aqui no documento que vos trouxe tem esse mesmo atestar dessa realidade. Uma última nota relativamente ao Orçamento do Estado de 2024. Eu não sei, Sra. Deputada, lá prosse o meu porque eu, como não consigo ver daqui os slides, deixei o último slide que era o Orçamento para 2024. Eu não sei que comparação é que a Sra. Deputada fez, depois se pudéssemos pôr o slide, não sei muito sinceramente que comparação é que fez. Mas vou-lhe dar só alguns números. Primeiro direito, para 2023 estavam previstos 261 milhões de euros. Para 2024 estão previstos 330 milhões de euros. Para o Parque Público a custos acessíveis, o arrendamento acessível à promoção pública, estavam previstos 171,3 milhões de euros. No OE de 2023 estão previstos 216 milhões de euros. Para a reabilitação do Parque Público estavam previstos 11,3 milhões de euros, está previsto 13 milhões de euros. Para a Bolsa de Alojamento Urgente e Temporário estavam previstos 37 milhões de euros, são previstos 48 milhões de euros. Para o Porta 65 estavam previstos 31 milhões de euros e estão agora previstos 37,4 milhões de euros. Para o Porta de Entrada estavam previstos 8,3 milhões de euros e agora estão previstos 6,3 milhões de euros. Mas mais, está agora previsto um apoio à renda de 250 milhões de euros, uma bonificação dos juros de 200 milhões de euros, um Porta 65 mais para as famílias com quebra-se de rendimentos de 4 milhões de euros. Portanto, Sra. Deputada, a não ser que estejamos a ler documentos diferentes de Orçamento de Estado, esta é a realidade daquilo que está e posso-lhe dizer com toda a certeza, a realismo e tendo a certeza dos dados que lhe estou a dar, a certeza absoluta dos dados que lhe estou a dar. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Marcia Passos. O Parlamento da PSD concluiu a sua questão e, portanto, Sra. Ministra, tem agora 2 minutos e 22 segundos para responder. Faça o favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Eu tenho muita dificuldade, admito, em fazer este debate assim. Porque não é um debate real, não é um debate sério. Não é um debate sério. Nós fazemos um debate, nós trazemos números, nós trazemos execução, nós trazemos efetivamente a necessidade de reforçar instrumentos, a certeza que é preciso definir mais prioridades, rebuscer as políticas porque há necessidades da população. Mas, Sra. Deputada, da mesma forma que eu não venho para aqui dizer que o PSD não apresentou nenhuma proposta legislativa este ano, desculpe-me lá, mas eu acho que é uma questão. Mas eu não disse isto. Mas então a Sra. Deputada também não pode dizer que o Governo, muito antes do PSD apresentar iniciativas legislativas, estava a executar políticas no território. É verdade, Sra. Deputada, Sra. Deputada, nunca tivemos o PSD do lado da solução. Nunca. E em janeiro, quando o Governo, quando o Governo, em janeiro, quando o Governo veio definir como prioridade reforçar aquelas que me deram as medidas estruturais, que já agora tiveram um investimento sem paralelo no plano de recuperação e resiliência, que nunca existiu, depois do Governo ter definido uma lei de base à habitação, o Governo não, desculpem-me, o Parlamento, com as bancadas onde o PSD não acompanhou essa iniciativa que foi fundamental para estruturar estes instrumentos, depois de tudo isto, o Governo anuncia um programa mais habitação e o PSD aparece com uma proposta legislativa precisamente nos termos que nós tínhamos dito. Portanto, Sra. Deputada, se é para fazer o debate sério, façamos o debate político sério. Mas aqui eu vou me escudar de continuar a fazer o debate político que a Sra. Deputada está a tentar fazer. Eu vou-me centrar naquilo que é importante, que é as políticas de habitação para as pessoas. E para mim isto é o mais importante do debate que aqui estamos a fazer. E portanto, Sra. Deputada, eu não lhe vou responder sobre as provocações do que não se fez. Vou falar do que são factos e vou falar daquilo que está em curso. Hoje temos uma resposta estrutural para as famílias com menores rendimentos. Hoje temos uma força estrutural no mercado de arrendamento que falava para as famílias da classe média. Hoje temos um conjunto de incentivos e um conjunto de regras no mercado de arrendamento privado. Hoje temos um conjunto de medidas para reforçar as parcerias e criar nova oferta com cooperativas e com o setor privado. Hoje temos uma revolução, uma reforma da forma de vermos as políticas de habitação. Hoje temos matéria de licenciamento que nós apresentamos e que o PSD não acompanhou. E Sra. Deputada, eu recordo-me bem das suas palavras, tenho pena de não as ter aqui paz de ler, a transcrição do que é que a Sra. Deputada disse sobre estas mesmas regras de simplificação quando fizemos aqui o debate sobre o licenciamento e qual foi a posição da Sra. Deputada. Hoje temos a possibilidade de vir aqui e falar de obra no terreno. Hoje temos a possibilidade de vir aqui e dizer que há um terço do mercado de arrendamento que tem, 40% do mercado de arrendamento que é público ou que tem apoio público, mas mais Sra. Deputada, podemos dizer que há um caminho traçado, estrutural, para reforço do parque público, para lá de legislatura, para lá de ciclo político. É uma reforma estrutural na forma como vemos a política de habitação que espero, Sra. Deputada, que não esteja aqui depois de tanto tempo a discutirmos política pública, tanto tempo a discutir parque público, que agora afinal não seja essa a matéria central na forma como debatemos as políticas e já agora que as famílias não sejam verdadeiramente o centro deste debate político e do escrutínio que me fazem, porque na verdade nesta intervenção toda não houve nenhuma forma de discutirmos aquilo que é a concretização prática das políticas nas famílias, porque não foi essa a intenção da Sra. Deputada. Muito obrigado.